A Polícia Federal, com apoio das Polícias Civil e Militar, deflagrou na manhã desta terça-feira a Operação Veios. O objetivo da ação é desarticular a organização criminosa especializada no tráfico de drogas. Ao todo, 13 mandados de prisão preventiva e 22 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de João Pessoa, Parnamirim, Natal e Recife. A investigação precisava desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico interestadual de drogas que atuava nas comunidades aqui da Grande Natal, principalmente Mãe Luísa. Os principais líderes do grupo eram faccionados e recebiam drogas de fornecedores de outros estados e distribuíam entorpecente aqui na nossa capital. Os presos serão interrogados na sede da Polícia Federal, tanto aqui em Natal como em João Pessoa e em seguida ficarão à disposição da Justiça Estadual do Rio Grande do Norte. Ainda segundo o APF, a cúpula da organização criminosa instalada em João Pessoa adquiriu de forma ilícita diversos bens móveis e imóveis. Os presos nesta operação foram encaminhados para as sedes da APF na Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Eles devem responder pelos crimes de integrar a organização criminosa, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e outros em apuração.